Mestre do COD aqui galera, e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje, guris, olha para mais um episódio aqui da nossa série Random Class Vamos fazer aqui no Black Ops 2 Como eu falei para vocês galera, Black Ops 1, MW3 e outros códigos antigos, não está mais funcionando o Random Class Então tem que ser do Black Ops 2, já está tudo certo aqui para 10 coisas na classe Arma primária, vamos gerar aqui e ver o que vai vir para nós hoje Espero que seja uma classe mais ou menos, já vai ajudar nós Uma classe de 12, Hamilton, tem uma SWAT de secundária, Ghost Fast Hand, Scamiger, até que não está tão ruim assim galera Guardião, AGR e VTOL Vamos lá, ver o que a gente consegue arrumar de 12 galera Então essa é a nossa classe, vou dar um corte aqui, vou procurar a partida Na verdade, vou lá para o console e já volto, aguardem aí Voltamos aqui, gurizada, já estamos aqui no console, nossa classe já está pronta aqui Show de bola, deixa eu só colocar Diamante aqui nas armas Cara, que eu me esqueci, vou colocar na 12 também Aí, show de bola, nossos Strix também estão certos aqui Então vou dar mais um corte, vou procurar a partida e já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada, mapa Rage Não sei se a partida vai estar no começo, acho que vai estar Eu vi que já entrou em andamento, mas não sei como é que vai estar Vamos dar uma olhada aí Cara, hoje vai ser difícil galera, jogar de 12 é foda Está bem no comecinho, recém começou, show de bola Vamos lá, ver o que a gente consegue arrumar Eu vou jogar mais de SWAT, quando estiver de perto Eu pego A12, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vai vir cara aqui já Não, não tem ninguém aqui não Vamos na calma, não tem ninguém aqui Vem, podia ter um estoquezinho nessa SWAT aqui, né? Cadê os caras, véi? O cara aqui Não matei Ó o cara ali, véi Eu tenho que mexer na sensibilidade Tem que mexer na sensibilidade, tá muito diferente do que eu jogo no PS4 Tem que diminuir ela um pouco Até agora eu não matei nada, véi, cadê os caras, véi? Deixa eu aproveitar e mexer aqui na sensibilidade Botar na 8 Cadê os caras, véi? Vamos ver se eu vim vagabundo aqui Caralho, até agora eu não achei ninguém Vamos, velho Cadê os caras? Não tem um cara aqui agora, ó Matei o primeiro Mata, mata! Tô sem obstinação, véi É foda Vai, 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 vai Pelo menos o guardião a gente tem que pegar, não é possível, véi Ó o cara lá Vem, mete a carosca Mete a carosca, filho Mete a carosca, filho Mete a carosca, não tem ninguém aqui Vou pegar dois Tem um cara aqui, ó Ah, roubaram minha kill Ai, troquei de arma errado Vai, sai daqui, cara Tô numa camperada de leves aqui Ó o cara lá Mata o cara Meu Deus, que time ruim Tem um cara vindo aqui, véi Tem um cara vindo aqui Eu tô perto do meu guardião Perto do meu guardião A GR dá, véi A GR dá, véi A GR dá Tambor kill Guardião, guardião Vamos botar o guardião Aqui Vamos com calma Vamos com calma Tô perto do meu streak, véi Eu quero pegar pelo menos a GR Tive um cara aqui, véi Vamos com calma A gente tá 7 barra 0 Não matei nada Dentro do tempo de medo Meu time é o guardião Fazendo assistência aqui, véi Aí, pegamos mais um vagabundo Falta pouco Salve pro Thales Carvalho Grande parceiro meu aí De longa data Mandou mensagem pra mim Depois eu vejo Cadê os caras? O cara detrou meu guardião, véi Mata os caras, véi Falta um kill, cara Um kill, véi Um kill, cara Calma Vamos descer aqui Calma Tem um cara de 12 aqui, ó 12 não Eu vou pegar minha 12 Ó, pode choque Peguei a GR Mata Ai Tem mais um cara aqui Ai, tem um cara aqui Morre, desgraça Não, velho Perdi Mas peguei a GR Tá bom, cara Já peguei a GR Dei uma confesa Que dei uma campeonata Pra pegar essa GR Mas entendo que essa classe É uma desgraça, véi E também os caras Não estavam querendo aparecer Ai Pera aqui, cara Meu Deus, cara noob, véi Que cara noob O cara deu o rejiquite Ah, morri, velho E não começa coar, cachorro Não começa coar, véi Não estraga gameplay 11 barra 2 Tá bom Já valeu o like, galera Pegar essa GR aqui, cara Ó o vagabundo aqui Se bem que esses caras Não são tão bons Mata ele, GR Agora ficou muito baixa A sensibilidade Não conseguiu matar o cara Vamos lá, GR tá matando GR tá matando Vamos pegar aqui a nossa Ai, ai, ai Matei Vamos lá Vamos invadir o respawn Toma aí Porra Detona a GR não, seu viado Toma aí, cara Tamo aí, double kill A 12 aqui é muito monstra, véi A 12 é muito monstra, véi Caralho Vai lá, GR Vai lá, GR Pegar aqui a arma O GR tá quase indo pro saco Vamos atrás dele Que tem cara por aqui Tem cara por aqui Tem cara por aqui Ó, matou meu amigo ali Opa GR matou o cara, moleque Se a GR mata muito, véi Vamos tentar pegar outro Ai Caramba Caramba, caramba, caramba Vamos recarregar É um pau de choque Que tá ali, é Vamos pegar minha 12 Eles vão vir por aqui Eles vão vir por aqui, ó Se eu conseguir se destruir Ele vai pegar o guardião Não Toma essa facadinha aí Seu trouxa Toma essa facada aí Trouxa Eles vão vir daqui Meu garoto Meu amigo Vem Vem tomar uma dosada Na orelha, vem Não vai vir, né Safado Tomou ali Vamos lá Mais um, mais um Velho, mais um A gente tá merecendo Pegar mais um A gente tá merecendo Pegar mais um Falta um kill só, véi Um kill Ai Ah, não Ah, mano Fugi do sniper Pensei que o parceria Vim e ia enganar ele Cara 25 barra 4 Bom, o design gameplay Já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação do vídeo E do canal E me deixe um comentário Cheado desse episódio Que eu dei uma camperada De leves Mas consegui pegar a GR Cara, já peguei a GR Os caras vão vindo aqui, ó Ai, 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 ai Ah, não Ah, mano Já tinha fugido, cara Vamos pegar a final kill Pelo menos Vamos matar 30 Matar 30 Matar 30 já tá bom Cadê os caras, véi Cadê os caras, véi Vim aqui, ó Toma 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 Foge Ah Vai, falta Falta 3 pra 30, véi Falta 3 pra 30 Vamos pegar na sarda Aqui, ai, de novo Granada Sai Ai, matei Só porque tava subindo ali Agora vai nascer aqui, eu acho Vai nascer aqui Vai nascer aqui, meu querido Vamos pegar 12 Vamos de 12 Vamos de 12 Toma aí, toma Toma É muito ruim 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 Morri, véi O cara me trollou, véi Aí vem vagabundo aqui Ó o cara lá, véi Eu vi só o pontinho da arma dele ali Deus, cara, véi Eu quero pegar a final kill Quero pegar a final kill A final kill é minha Vai, vamos de 12 agora Ai Meu Deus Tomou Ele tem mais vagabundo aqui Vai, ele tem a final kill Ah, não De novo Esse cara, velho Caralho É só o cara que me mata, velho Tirou meu Minha final kill, cara Ah, que mentira, velho Ah, consegui matar a 30 Tá bom Então, mas era isso, galera Vamos me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira